Capitã Marvel! É Mar-Vé-L! Mar-Vé-L! Almi, você sentiu o seu lado feminino aflorar nesse filme? Muito! Fala, minha galeria do Fox Bros! Tudo bem com vocês? Você é né, filhos de plantão! Estamos aqui de volta depois de um carnaval! E pense num carnaval! Foi um carnaval, foi um velho de carnaval, né? Um carnaval maravilhoso, cara! Feliz 2019 a todos! É, feliz ano novo, pessoal, pra vocês aí! E voltamos aqui pra já arrasar nesse retorno com Capitã Marvel, meu amigo! Novo filme da Marvel de 2019! Pois é, estrelado pela Brie Larson, que foi uma escolha que teve certa controvérsia. Tem muitas pessoas que acham que a Brie Larson é um pouco inexpressível em muitos aspectos, sabe? É verdade, isso! Então já havia uma... Houve uma certa negatividade em relação a esse filme desde o começo, desde que foi anunciado que seria ela, né? Até porque havia outras atrizes que eram favoritas. Sim! Mas eu vou dizer, no final das contas, você está satisfeito com o filme da Capitã Marvel? Rapaz, honestamente, falando, não tanto! Não tanto, né? É, eu acho que ele ficou, assim, o resultado desse filme, ele está bem menos do que se esperava. É como eu ia dizendo, a gente acabou de vir de uma lenhada de filmes fantásticos de super-herói, né? Nós tivemos Guerra Infinita, Pantera Negra, Aquaman, o Homem-Aranha, no Aranha-Vesso, só filmes incríveis. Aí a gente chegou num filme que eu posso dizer, assim, que ele está naquele patamar dos filmes da Marvel mais medíocres, mais esquecíveis. É. Não é que é ruim. Valeu assistir o cinema? Valeu! 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 Valeu, tem cenas bacanas, né? Exatamente, o filme, ele tem uma fotografia maravilhosa. Três sonora é boa. Três sonora é boa, o IMAX, ele também contribui para que o filme tenha uma profundidade bacana. O 3D dele foi bem legal. Muito bom, muito bem feito, te dá uma sensação legal no filme em si. Mas eu acho que ele pecou por uma coisa, por exemplo, que eu sempre discuto aqui no Fox Bros, que é aquela questão da profundidade. É. De aprofundar personagens. Ele é um filme que ele é bastante raso. Nós estamos falando de uma personagem que ela é, logo do começo, ela é bastante quebrada. A comandante Verus, ela é uma do grupo de elite do pessoal do exército Kree, na guerra contra os Skrull, que são aqueles alienígenas verdes que mudam de forma. E no caso, ela começa aos poucos a descobrir que o passado dela, que ela não lembra, vai se revelando que ela não era dali, que ela era da Terra e tudo mais. E que ela passou por algum trauma muito grande, que ela chegou a perder a memória. E aí, ela aos poucos vai descobrindo um pouco sobre o passado dela, ela sabe que ela tem um poder dentro dela, não sabe de onde vem esse poder. Ele vai lhe levando uma jornada de descoberta junto com a personagem. Eu achei isso muito legal. Os novos personagens que vão ser introduzidos, nova situação que ela vai entrando, acaba se tornando, assim, tipo, uma boa introdução pra alguns personagens, uma boa introdução pra aquela personagem e tudo mais. Ela acaba ficando um pouco carismática, a Brilasson, até, eu acho que ela fez o que ela podia fazer de bom com o roteiro. Apesar da técnica narrativa desse filme ter sido muito boa, porque eles inovaram em algumas coisas, de como você contar, por exemplo, um flashback. Isso foi bem interessante, cara. Olha aí, eles fizeram um negócio legal. Isso foi bom. Mas, mesmo pegando por essa questão de contar um flashback, e o filme se passar em 1995... É 95? É 95, contado da data que aconteceu uma coisa lá, e ela foi, e tal, dos seis anos passados, e tal. Então, aquele ar que a gente deveria ter num filme como esse, quando eu digo aprofundamento, não é só do personagem, é do cenário, do que é construído pra contar um pouco sobre aquela época. Eles não aprofundaram tanto quanto deveriam, e isso eu senti falta, cara. Porque eu digo assim, esse filme deveria ser mais nostálgico e se transformar num filme de super hora, porque eles pegaram, e até a edição desse filme, ela tem um pouco da pegada da edição dos filmes dos anos 90, né? Mas aí faltou o personagem aprofundado, faltou um cenário mais aprofundado pra nostalgia, faltou... Aí eu digo, caralho, por que que é tão raso? Eu me perguntei, o que é isso? É falta de dinheiro na produção? A Marvel tá cortando o gasto, Marvel? Não pode, né? Isso foi feito na expressa, né? É, foi feito de qualquer jeito. Edição? Corre aí com a edição e mostra só isso mesmo? Faz de qualquer jeito. É, cara. Pois é, é o que eu tava dizendo. Esse filme foi divulgado como sendo, tipo assim, uma grande onda nostálgica, relembrando os anos 90, e ao mesmo tempo também... Uma grande onda feminista do empoderamento da mulher, não sei o que, ele não foi nenhuma coisa nem a outra. Nem a outra. Em relação à questão do feminismo, nem se fala, assim, tipo, não houve uma mensagem, porque, pra começo de história, ela é uma personagem basicamente alienígena, né? Você não enxerga ela como sendo um ser humano, né? Ela tem mais uma formação alienígena, ela tem mais um... Apesar dela ser humana, ela tem um comportamento que é basicamente Kree. Kree? É Kree, ela é uma Kree, né? Então, assim, você não tem aquela sensação, tipo, ah, ela era aquela humana, que foi, que se transformou no que ela é hoje. Então, você não tem nem essa passagem bem construída, de fato. Eles empurram e você tem que envolver. Você aceita. O filme, as cenas de ação, na sua maioria, não são tão impactantes, mas são interessantes de ver. É. É uma boa introdução pra super heroína Capitã Marvel. As cenas de luta são bem coreografadas. São bem coreografadas, bem dirigidas, não é confuso e tudo mais. Agora, eu gostei, principalmente, eu vou dizer os pontos principais desse filme que me agradou mais, foi principalmente Samuel L. Jackson como Nick Fury. Muito bom. Todas as cenas dele são legais e é o personagem que é mais interessante. Muito bom, cara. E, além disso, ele constrói mais aquela mentalidade do Nick Fury. E eu vou dizer mais, esse filme podia se chamar As Aventuras de Nick Fury e Capitã Marvel. Podia. Não é, não? Tranquilamente. O filme, basicamente, é isso. Basicamente, é isso. E isso é legal. Muito bom. Muito legal isso aí. Agora, isso é o grande mérito do carisma do que é o Samuel L. Jackson. É um personagem que você já tem um envolvimento, de certa forma. Com certeza. E também, eu gostei muito da introdução dos Skrulls, o que eles representam, a forma que eles foram retratados. E, principalmente, o Talos, que é o vilão principal do filme, que ele, ao longo do filme, você vai conhecendo o personagem, você vai vendo outros aspectos dele que você não esperava. E isso é muito bom. Então, eu gostei muito. Aquele ator... Esqueci agora o nome. Não, é dele. Depois tu... Eu boto o nome aí. Almi, por favor, na edição, coloca o nome do ator. E os Skrulls, para quem lê a revistinha, sabe que eles foram a motivação de vários arcos de história fantásticos. Porque eu não duvido nada que eles se tornem importantes nos próximos filmes, na nova fase da Marvel, né? Então, nós temos esse caminho todo pela frente aí. Esse é um dos filmes da Marvel que eu considerei que tem um dos fatores que eu considero mais importantes, que é o fator reassistível. Ele é um dos menos reassistíveis. Porque ele é muito introdutório, ele é muito lento, a forma com que as coisas vão se revelando. Então, ele acaba ficando um pouco fraco nesse aspecto. Mas, em compensação, ele tem cenas divertidas. Ele adiciona algumas informações, tanto ao passado como ao que vai vir da Marvel, né? Não esqueça também de assistir as cenas pós-crédito, principalmente a do meio. É, tem duas, viu? Assista até o final. Pois é. Ele é um filme que é divertido, que vale a assistida. Ele é espetacular. Sim. Mas, por conta desses problemas, ele não fede nem chega. Bom, pegando por esse lado aí, a gente tem que ver que Captain Marvel não foi tão bom, assim, quanto a gente esperava. Mas ele deu uma introduzida boa. Ele começou a contar umas coisas que a gente sabia. Como foi que começou isso? Como foi que começou aquilo? É, né? Introduzir alguns personagens que a gente conhece já no universo Marvel e que não tiveram tanto aproveitamento. Como, por exemplo, o Agente Cunson. Pois é. Ele não foi tão aproveitado assim. E isso me deixou um pouco meio desgostoso com esse filme. Mas, mesmo assim, eu diria que esse filme não fede nem chega. Olha, dá vontade de dar três estrelas e meia. Na nossa nota não tem três e vírgula cinco. Mas fica aí o três e meio, viu, galera? Vamos assistir. Pois é. Vale a assistida. Vale a assistida. Tu acha que grande parte desses problemas é relacionado com a nossa expectativa com Vingadores? E a gente tá tipo, tá, beleza, cartão largo, sai, 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 cadê o Vingadores? Será que é isso? Cara, eu acho que a gente tá esperando muito de Vingadores Ultimato, né? A gente sabe que agora, mês que vem, em abril, próximo mês, tem esse Vingadores. E a galera tá aí enlouquecida pra saber o que vai ser o futuro danado. E agora, gente, galerinha, que o Focus Bros tá mudando aí a sua interface, a sua cara, a sua lobo. Daqui a pouquinho a gente vai ter muitas novidades pra vocês aqui no canal, tá certo? Aguardem aí, não percam nenhum vídeo do Focus Bros.